Oi pessoal, eu sou a Baby Panda e eu tô aqui na creche, mas aconteceu que o Baby Bob, ele ficou doido e ele tá destruindo tudo, então eu preciso desligar aqui e acionar o botão, porque eu preciso fugir muito rápido dessa creche. Tem aqui escrito corra, então eu vou correr. Gente, ele ficou gigante, ele tá muito doido, daqui a pouco eu acho que eu vou me encontrar com ele, eu preciso mostrar pra vocês, ele tá muito assustador. E agora, pra onde que eu vou? Eu tô ouvindo um monte de choro de criança aqui. Ai meu Deus, caí. Ok, tem alguns blocos aqui tampando a nossa saída, então eu acho que eu vou ter que vir por aqui. Ai meu Deus, olha lá gente, ele é gigante, gigantesco, giganorme. E o olho dele é verde e vermelho, ai meu Deus, eu preciso dar um fora daqui, porque olha só o que ele fez, ele destruiu tudo. E ele colocou vários espinhos aqui pra todo mundo cair na creche. Ai, eu preciso ir logo com os meus pais, senão eu não sei o que vai acontecer comigo, mas tudo bem que eu vou conseguir escapar daqui. Afinal, eu sou uma baby panda parkoura, então eu vou acionar o botão aqui e vamos lá, porque as plataformas estão aparecendo. E eu vi uma sombra, será que é a minha própria sombra? Eu acho que eu tô ficando doida. Ai meu Deus, eu estou com tanto medo do baby pop, ele tá lá, olha lá o pé dele, gente, o pé dele é gigantesco. O chulé deve ser também, né? Porque se o pé desse tamanho, o chulé é em dobro. Ai meu Deus, tudo bem, Zaque, eu não quero ficar aqui pra descobrir o chulé dele não. Mais bloquinhos usando pra gente correr. Então vamos lá, que eu estou aqui em cima de umas paquetas, que parecem paquetas. Ai, é minha sombra mesmo, eu tava me assustando já, achando que era de outra pessoa. E agora, uma ponte? E se essa ponte quebrar, ela não parece muito segura não. Não é mesmo? Ai meu Deus. Ai meu Deus, ok. Usar o canhão. Ai, isso não vai ser uma boa ideia, mas deixa seu like nesse vídeo, se você quer me dar sorte pra eu conseguir chegar lá do outro lado com esse canhão. 3, 2, 1 e foi! Ocorreu tudo bem, graças ao seu like. Vamos lá, vamos subir a escadinha. E vamos lá, eu acho que a gente tá quase escapando daqui. Olha só o que ele fez, gente, ele destruiu o teto, ele tá aí, simplesmente. Infelizmente, vamos usar esses bloquinhos aqui pra ir na tubulação, abrir. Nossa, o som é um bebê muito forte, né gente? Que isso? Ai, que horror, é um bicho. Eu não quero mais olhar pra baixo, não. Ok, tá, mas agora a gente tá em um lugar mais seguro. Mais silêncio, o Baby Bob está dormindo. Ai meu Deus, gente, aqui a gente tem que fazer muito silêncio, ele tá arrumando. Ai, ele peidou. Gente, ouviu barulho de peido. Ele tá peidando. Ai meu Deus, ele acordou. Não, não, será que eu falei alto demais? Não, eu preciso correr. Eu preciso correr. Orsinho, me ajuda. Gente, ele tá vindo atrás de mim com sei lá o que é aquilo, um chocalho. Meu Deus, pernas, pra que te quero, gente? Corra, 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 corra. Ai meu Deus, eu tô sentindo que ele tá muito atrás de mim. Ai, ele tá vindo. Não, 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 não. Eu preciso dar um fora daqui, eu preciso dar um fora daqui, não. Gente, como é que eu fui acordar ele? Ele tava até roncando. Não sei como ele conseguiu acordar desse jeito. Mas nós vamos escapar daqui, porque o Baby Bob não vai ganhar da gente. E agora? Ai não, eu tinha que ter apertado o botão. Não, não, não. Aqui, apertei. Vamos, vamos, o Baby Bob não vai me pegar. Ai meu Deus, será que ele consegue entrar aqui? Não, ele caiu. Ai gente, meu coração está acelerado. Mas não, eu vou cair dentro dele. Por quê? Eu vim para dentro do Baby Bob. Vamos lá então. Ai, que isso? Ele comeu o ursinho? O ursinho gigante comeu todos os brinquedos. Gente, como isso é possível? Como ele não morreu ainda? Tante coisa que ele comeu. Ai, vamos lá. Ele comeu mais um ursinho. O que é isso? É, são objetos perigosos. Perigosos. Ok, eu morri. Mas vamos lá de novo. Porque eu não vou desistir. Porque eu não quero ficar aqui para sempre dentro da barriga do Baby Bob. É a última coisa que eu quero. Então, eu preciso pular aqui. E ok. Esse ácido deve ser do estômago dele. É muito forte. Cuidado com as ervilhas verdes. Ai meu Deus, você é uma ervilha gigante. Ok, eu vou esperar aqui a próxima ervilha passar. Porque eu não quero correr risco de ser esmagada, né? Aqui, vamos, vamos, vamos. Ai meu Deus, será que vai dar tempo? Preciso correr. Não, 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 não. Aqui, estou segura. E passou mais uma ervilha. E vamos lá, eu já estou aqui na porta. Vai, vai, vai. Vai, vai, Natasha. Eu sei que você consegue. Baby Panda, passou. Uhul. Vamos lá. Nossa, a gente está aqui num lugar cheio de esqueletos. Será que é a coluna dele, gente? Mas essa coluna aqui está meio estranha, não está? Mas tudo bem. Vamos lá que a gente vai conseguir dar um fora do Baby Bob. Ah, ok. O que é isso? Tem uma fábrica dentro do Baby Bob? Será que tem uma fábrica dentro de mim também? Eu não sei. Isso aqui são velas? Parece meleca, sabe aquelas geleca? Parece muito, mas tudo bem. Vamos lá. Ou será que essa é a meleca do nariz dele? Ai, gente, eu prefiro nem pensar. Vamos dar um fora daqui. E o que é essa coisa verde aqui que a gente está saindo? Não quero nem imaginar o que é. Use isso para construir. Ok, vamos pegar então uma coluna dessas, um suporte. Eu vou usar só um porque a gente pode pegar ele de volta. Então eu já vou passar aqui. Ok. Ai, espero que eu não derrube nenhum, né? Porque senão já era. Eu vou usar um aqui só para garantir para eu não cair. Eu acho que deu, né? Aê, conseguimos! E se você ainda não deixou o like no vídeo e não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Vamos lá. Ah, pulei. Nossa, saímos. Saímos do bevope? A gente está fora? Ok, a gente está fora, mas a gente tem que correr porque eu quero dar um fora daqui. Eu não sei se a gente já saiu do lugar onde ele está. Então, com certeza não. Eu estou vendo ele lá na frente. E a gente está parecendo manteiga. Estou parecendo uma manteiga que vai na pipoca. Gente, eu amo manteiga que vai na pipoca. Ele está dormindo, gente. Ele está com o lápis no nariz. E agora? Onde é que eu estou? O que está acontecendo aqui? Confira minha loja de roupas com estoque limitado. A venda agora é abaixo do vídeo ou link na descrição. Tem uma arma aqui no meio. O que eu vou ter que fazer? Pega o lançador de feijão verde do destino. Ai, meu Deus. Eu vou ter que lutar. Eu vou ter que atirar nos Baby Bob do mal. Não. Tem um pulando aqui. Gente, são muitos. Eles estão aparecendo por toda parte. Não. Aqui. Ai, meu Deus. Tem um aqui. Ok. Gente, aquele lá ele pula. Aqui. Mais um. Gente, são muitos Baby Bobs. Aqui. Ai, tem outro aqui atrás. Não. Ok. Gente, olha só o tanto. Aqui. Ai, meu Deus. Ai, tem um vindo aqui. Tem mais outros vindo lá atrás. Ai, meu Deus. Aqui. Mais um. E quando eu olho para trás, tem mais outro. Meu Deus. É uma infinidade de Baby Bobs. Mas eu não vou deixar eles me matarem. Aqui. Sai. Aqui. Consegui. Ele sumiu? Gente, eu consegui derrotar ele. Sei lá. Nossa, isso foi muita emoção para uma pequena Baby Panda. Mas tudo bem. Acho que a gente derrotou ele. Mas ainda tem um vale aqui. Uma floresta. Será que a gente vai ter que passar por uma floresta perigosa? Eu não sei. Mas aqui tem uma rampa. E eu estou vendo dois ursinhos de concreto aí. Será que já é o final? Eu não sei. E vamos descobrir agora. Gente, olha só a minha mochilinha de panda. O que vocês acharam? Ai, meu Deus. Se vocês quiserem mais vídeos da Baby Panda aqui no canal, tem que deixar o like, hein? O que é aquilo? Pera. Isso é um carrinho? Gente, parece ser um carrinho. Vamos embora? Vamos. Gente, a gente vai embora num carrinho da cabeça do Bob? Eu estou vendo. A skininha lá. Será que é o final, gente? Ai, esse carro é um pouco estranho, né? Um pouco assustador. Olha o tamanho do dente dele. Que coisa mais feia. Parece um batatão, gente. Na verdade, se você olhar de cima, parece um hambúrguer. Mas tudo bem, né? Não deixem ele saber que eu falei isso. Ai, socorro. Caí. E olha só. Terminamos. Aê, pessoal. Deixa eu pegar aqui um negocinho desses pra gente voar. Uma trilha. Uhul. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Compartilhe com todos os seus amigos. Se quiserem mais vídeos da Baby Nath. É só comentar. É isso. Um beijo a todos vocês. E tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba lojanatachapanda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí Legenda por Sônia Ruberti